Paz para todos os que perderam seres queridos nos atos de terrorismo que semearam medo e morte no coração de países e cidades. Foi o que desejou hoje o Papa Francisco durante a tradicional benção urbe et orbe do Natal. Na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o pontífice pediu unidade e concórdia para Ucrânia, Iraque, Líbia e Iêmen e paz para a Nigéria, Sudão do Sul, Congo e especialmente para a Síria. É hora das armas se calarem definitivamente e da comunidade internacional se comprometer ativamente para que seja alcançada uma solução negociável e restabelecida a convivência civil no país. Francisco também pediu que israelenses e palestinos escrevam uma nova página da história na qual o ódio e a vingança cedam lugar à compreensão e à harmonia. Além disso, ele lembrou dos venezuelanos e colombianos. Concórdia para o querido povo colombiano, que deseja trilhar um novo e valente caminho de diálogo e reconciliação e que esta coragem dê forças também à amada Venezuela. Por fim, o Papa fez uma menção especial às crianças, especialmente às privadas da alegria da infância, por causa da fome, das guerras e do egoísmo dos adultos. O Papa lembrou das crianças que se escondem dos bombardeios e das que viajam em barcos à deriva em busca de refúgio em sua homilia na Missa do Galo. O ato foi celebrado neste sábado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Diante de cerca de 10 mil pessoas que lotaram a Praça de São Pedro, Francisco também falou das crianças que não ganham brinquedos no Natal. Deixemos-nos interpelar pelas crianças que não são permitidas nascer, pelas que choram porque ninguém sacia sua fome, pelas que não têm brinquedos em suas mãos, mas sim armas. O pontífice lembrou que Jesus escolheu nascer em um local humilde e convidou os fiéis a viver o Natal de forma singela. A missa terminou com uma procissão, na qual o Papa carregou a imagem do menino Jesus até um presépio instalado na Basílica. Tchau.